Eu vou falar bem alto Número de 1959 que eu nasci Entrei na terceira idade E não quebrei meu espinhaço As mulheres falam que eu Estou resistente e forte Igual pereiro, arueira Osso, vergalhão e aço Igual pereiro, arueira Osso, vergalhão e aço Acontecendo coisas Que antes não acontecia Estou pegando uma novinha Bonita, sarada e sadia Com dezoito anos ou mais Satisfazê-la eu sou capaz Com dezoito anos ou mais Satisfazê-la eu sou capaz A cama é curta e estreita demais Eu sou idoso e ela é novinha Nós dorme igual o telefone no gancho Oh, nós dorme de conchinha Nós dorme igual o telefone no gancho Oh, nós dorme de conchinha Acontecendo coisas Que antes não acontecia Estou pegando uma novinha Bonita, sarada e sadia Com dezoito anos ou mais Satisfazê-la eu sou capaz Com dezoito anos ou mais Satisfazê-la eu sou capaz A cama é curta e estreita demais Eu sou idoso e ela é novinha Nós dorme igual o telefone no gancho Oh, nós dorme de conchinha Nós dorme igual o telefone no gancho Oh, nós dorme igual o telefone no gancho Oh, nós dorme de conchinha Eu sou idoso e ela é novinha Música